Olá, está no ar o nosso programa Bons Negócios e começamos já deixando você por dentro dos destaques da edição de hoje. Como planejar a sucessão do seu negócio? Esse é o assunto para o nosso quadro de entrevistas e eu converso aqui com o especialista em planejamento sucessório, o advogado Luan Mainar. Outro tema de hoje é atendimento remoto que o Sebrae está oferecendo aos empreendedores, juntamente com instituições financeiras. Quem vai explicar como funciona esse serviço é a gerente da unidade de atendimento individual do Sebrae, Ana Tereza Silva Neto, num bate-papo aqui com a Mariana Ventura. Teremos também a presença do advogado Vinícius Franco, você que é MEI precisa saber de direitos e deveres trabalhistas e a gente vai detalhar tudo para você. Ainda um bate-papo com o gerente da unidade de comunicação e marketing do Sebrae, Sergipe, o André Guzmão, ele que está em Brasília em uma missão para fomentar o apoio ao turismo. Dez rotas turísticas em Sergipe que estão aí dentro da plataforma do Sebrae de Turismo e que os nossos parlamentares estão sendo apresentados, esse projeto aí, para captar recursos, para incrementar ainda mais. Um assunto bem interessante, bem importante. Teremos uma matéria muito legal. Atenção, papai, atenção, mamãe. O Espaço Criar. Esse espaço foi uma bênção para quem queria zerar o estresse da garotada. Energia não falta para a molecada e você vai conhecer essa super iniciativa que é o Espaço Criar, um ambiente lúdico e amplo que é para a garotada realmente gastar todas as energias e deixar papai e mamãe aí mais sossegados. Começa agora o nosso programa Bons Negócios. Muito bem, já convido você que nos assiste aqui pela plataforma do YouTube do Sebrae e assinar o nosso canal, já faz a sua inscrição no canal do Sebrae, ativa o sininho para ficar sabendo já nas notificações quando entrar conteúdo novo aqui no nosso perfil do YouTube, tá bom? Faz o seu papel aí também, interage, conta para a gente que assunto você gostaria de ver destacado aqui no nosso programa Bons Negócios. Entre outras coisas, você é quem manda e a gente só obedece. Falando em quem manda, eu vou falar com o meu querido André Guzmão, gerente da Unidade de Comunicação e Marketing Direto de Brasília. Estou aqui com ele na tela que estamos online graças à tecnologia. Eu daqui e ele de lá numa missão para lá de importante. Ele está com a missão Sebrae Sergipe para apresentar o roteiro de 10 destinos turísticos em Sergipe e buscar apoio dos parlamentares. Meu caro André, que missão bacana, como é que está sendo isso aí? O Sebrae, ele promoveu entre os meses de junho e setembro de 2020, no ano passado, uma capacitação com 40 profissionais do setor de turismo. E ao longo desses quatro meses, eles tiveram a oportunidade de aprimorar as competências, as capacidades, as habilidades, as atitudes deles para inovar e recuperar e principalmente sustentar esses negócios nesse novo contexto, essa pandemia em busca de inovação. Alguns roteiros foram refeitos, foram criar tudo novo, para que a gente buscasse uma coisa nova dentro dessa pandemia. E o resultado desse trabalho, João, do Sebrae, foi o lançamento de 10 novos roteiros, já chamados 10 roteiros turísticos inovadores. Eu vou citar eles aqui, ó. Caminhos da Serra, Rota do Imperador, Rota da Serra, Herança Quilombola e Laranjeiras, Sertão, Sertão, Sertões, Sertite Original, o Geo Roteiro do Laranjeiras, a Beleza e Vivências da Ilha Mendoistar, os Caminhos Distancianos e os Caminhos das Águas. São 10 roteiros turísticos inovadores do estado de Sergipe, que o Sebrae montou junto com esses guias turísticos, com essa galera empreendedora de turismo. O que é que eu estou fazendo aqui em Brasília? Eu vim aqui acompanhar o diretor técnico do Sebrae, o Sergipe, a Manal Sobral, e a gestora da economia criativa, a Maria Júlia Vasconcelos. Nós vimos aqui porque o prazo para a apresentação das emendas parlamentares vai terminar agora dia 1º de março. E a capital federal, Júnior, recebe a visita de milhares de prefeitos e suas equipes. Tem muita gente aqui em Brasília, muito prefeito, muito vereador, muito assessor, para apresentar propostas às emendas parlamentares. A visitação da Câmara está muito restrita, só através de listas e de convites para poder entrar. E os deputados estão tendo que se desdobrar entre atender as agendas que eles marcaram e participarem das plenárias, das reuniões de comissões, etc. Nós, então, visitamos alguns parlamentares já. Nós já conseguimos o apoio inicial dos deputados Laércio Oliveira, Fábio Henrique, João Daniel, Fábio Reis e Valdevan 90. Nós já estivemos com eles, já estivemos com eles. Além da senadora Maria do Carmoal. Mas ainda vamos nos reunir com a equipe do senador Alessandro Vieira e dos demais deputados e senadores do Estado de Sergipe. Nós já estivemos também reuniões com o Ministério do Turismo. Nós fomos recebidos pelo secretário-executivo adjunto do Ministério do Turismo, Regina Brito Vieira, pelo assessor de assuntos parlamentares, o Bob Santos, e pela equipe do William França, ele é secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do Ministério do Turismo. Nós fomos muito bem recebidos por todos os parlamentares, fomos muito bem recebidos no Ministério do Turismo e apresentamos a todos eles o projeto dos 10 roteiros inovadores de turismo do SEBRAE. A expectativa agora é pela aprovação dessas emendas para que o SEBRAE possa estruturar ainda mais esses 10 roteiros e todos os gestores e toda a produção associada ao turismo que envolve essa indústria. Então estamos nessa expectativa da aprovação dessas emendas para que o SEBRAE consiga melhorar ainda mais todos esses 10 roteiros. Com certeza estamos aqui de dedos cruzados na torcida. É a usina sem chaminés, a fábrica sem chaminés, como é chamado o turismo, e que merece todo o incremento, toda a atenção. E claro que os nossos parlamentares estarão aí atuando juntamente com o SEBRAE para incrementar ainda mais o turismo em Sergipe. Meu caro, sei que você está aí acabando de chegar desse dia puxado e corrido, não vou estender mais nossa conversa não. Obrigado pelo papo aí e sucesso na missão! Grande abraço, bom programa, até mais! Maravilha! André Guzmão, diretor, gerente, melhor dizendo aqui, da unidade de comunicação e marketing do SEBRAE. Isso é muito bacana, é o turismo em Sergipe que está recebendo incrementos. A gente torce para que isso aconteça o quanto antes, afinal de contas, nesse período de pandemia e pós-pandemia, um dos segmentos mais afetados, sem dúvida alguma, foi o turismo com a paralisação das atividades do setor. Vamos falar agora sobre o MEI, o microempreendedor individual, que é nosso principal parceiro aqui pelo SEBRAE Sergipe. A gente está sempre falando do MEI para que você faça também a sua formalização do seu trabalho como MEI, mas tem coisas que você que já virou MEI por aí, por exemplo, e nem tem ideia de direitos e deveres, você precisa ficar ciente de tudo. Por isso, a gente trouxe aqui, vai bater um papo agora com o advogado Vinícius Franco, ele que vai tirar essas dúvidas com a gente, junto com a gente aqui, para que o MEI possa ser um pouco mais ciente sobre direitos e deveres, afinal de contas, a área jurídica, que é a tua área, está presente em todos os segmentos e para o MEI não é diferente, não é, Vinícius? Bem-vindo! Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Sim, com certeza, a gente sabe das dificuldades que nós temos de empreender no Brasil e sem uma assessoria jurídica e sem trilhar o caminho certo, aquilo que poderia ser um sonho, pode se transformar num pesadelo, né? Então, a orientação jurídica é sempre muito importante. Perfeito. Você já, com base em tua experiência, atendendo pessoas que já são microempreendedores individuais, quais são as dúvidas mais frequentes que você tem encontrado? É, basicamente, o que as pessoas procuram muito a gente perguntando é se o MEI pode contratar empregados, né? E a resposta é afirmativa, sim, mas é preciso ter cuidado porque a lei estipula um limite de apenas um empregado, né? Que o MEI pode contratar. E outra pergunta é se o MEI pode ser empregado. E aí a resposta é negativa. Quem é MEI não pode ser empregado. Fazer parte de um corpo de colaboradores de uma outra empresa. Mas aí é importante, Júnior, a gente esclarecer o seguinte, ele não pode ser empregado na condição de MEI. O contrato não se estabelece com a pessoa jurídica. Mas ele pode ter duas atividades. Ele pode ser MEI e desenvolver uma atividade e ser empregado de uma empresa, ele, pessoa física, ser empregado de uma empresa. Desde que os horários sejam compatíveis, não há problema. Agora, o MEI ser contratado aí não é possível. É aquilo que a gente vem, né? Os estudiosos vêm chamando de PJtização. Aquela prática que está cada vez mais comum. Demite o empregado, desabra uma empresa, abram a pessoa jurídica, PJt. Isso não pode. Infelizmente, aos olhos da legislação trabalhista, isso é considerado fraude. E se esse trabalhador entrar na justiça e provar que ele fez uma pessoa jurídica para ser contratado, para diminuir os direitos e os custos, isso, infelizmente, não é possível. A Justiça do Trabalho provavelmente irá anular essa contratação da pessoa jurídica e declarar a existência de um vínculo de emprego. Perfeito. O MEI, é importante para que o MEI tenha esse apoio jurídico, essa orientação, para que ele, além de estar inserido, formalizado no mercado e tudo mais, ele possa ter essa consciência de direitos e deveres. Existe alguma plataforma que você recomenda, onde há, digamos assim, pelo menos um primeiro momento que ele possa buscar essas informações? Sim, sim. Não, vejam, os escritórios da advocacia, como um todo, o pessoal especializado em advocacia empresarial e advocacia trabalhista, presta esse serviço, tanto da advocacia como da consultoria jurídica. Então, é possível. Você contrata um advogado e você faz uma consulta, você pede um parecer e o escritório de advocacia lhe fará isso. Isso é uma prática muito comum e é uma coisa que nós, advogados trabalhistas, insistimos muito. É muito mais barato e evita muito mais problema a advocacia preventiva do que a advocacia de litígio. Então, não vale a pena uma empresa arriscar na contratação, arriscar contratar de forma equivocada para gerar o problema. Muitas vezes, quando o advogado chega, ele já não tem mais condições de resolver aquele problema. Maravilha, professor. Professor, porque ele é professor lá do Departamento de Direito da Universidade Tiradentes, mas, antes de mais nada, advogado Vinícius Franco. Não, mas tenho muito orgulho de ser professor lá. É uma alegria. Afinal de contas, é importante formar gente boa aí para ajudar nessa luta pelos direitos trabalhistas. Sei que há muitas questões, mas o tempo é curto aqui. Quem quiser seguir você nas suas redes sociais para tirar um pouco mais dessas dúvidas, como faz? Estou à disposição. O meu Instagram é arroba vinícius.francovencer. Vinícius.francovencer. Quem quiser, fique à vontade. Pode mandar um direct lá. Se tiver dúvida, eu terei o maior prazer em responder. Porque, como você disse, são muitas as dúvidas. E eu vou ter o maior prazer em responder a todas elas, ao pessoal aqui do Sebrae. Será uma alegria muito grande. Com certeza. E o espaço fica aberto para, em outras oportunidades, a gente... Muito obrigado. Retornarei, sim, com todo prazer. Vinícius Franco, advogado e professor da Universidade Tiradentes, com o privilégio de conversar conosco aqui no nosso Bons Negócios. Não sai daí, o intervalo é rapidinho e a gente retorna já já. Na hora de abrir um novo negócio, analisar o mercado faz toda a diferença. Conheça o Radar Sebrae, uma ferramenta gratuita de análise de mercado para te ajudar a tomar decisões. Em radarsebrae.com.br você pode pesquisar ideias de negócios, o melhor local na sua cidade e identificar oportunidades. Acesse ou baixe o aplicativo Radar Sebrae. Atendimento remoto. Entre os inúmeros serviços oferecidos pelo Sebrae aos nossos empreendedores, este é um dos que mais tem sido utilizado, principalmente nesse período do distanciamento, da pandemia. Quem vai falar com a gente sobre isso é a gerente da unidade de atendimento individual, Ana Tereza Silva Neto. Mas ela não conversa comigo aqui, não. Ela está com a Mariana Ventura. Maré, é contigo. Vamos lá para esse bate-papo super interessante. Oi, Verciane. Olá para você que está assistindo agora essa transmissão ao vivo. Sim, Ana Tereza está comigo para falar sobre mais um serviço que o Sebrae vem oferecendo para ajudar os empreendedores que passaram, estão passando por um período muito difícil com a pandemia. O Sebrae lançou agora uma ponte, na verdade. O Sebrae está sempre fazendo esse elo de um atendimento remoto, não é isso, Tereza? Entre instituições financeiras, entidades financeiras e empreendedores. Exato. Então, para facilitar o acesso ao crédito das empresas, o Sebrae articulou e negociou com quatro instituições financeiras, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Cicobi, o atendimento remoto para os nossos clientes. Basta o cliente entrar em contato com a nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800, e solicitar um agendamento. Um agendamento bastante prático, porque ele vai ser atendido ou na casa dele, ou no trabalho, aonde ele estiver. Não vai precisar se deslocar até a instituição financeira. E essa medida foi adotada após uma observação do que veio acontecendo, porque muitos empresários tentaram o acesso ao crédito, mesmo num período difícil, onde você tinha que se deslocar para agências bancárias, para solicitar um crédito. E muitos tiveram uma recusa, tiveram o seu acesso negado. Veio dessa observação do SEBRAE, juntar as instituições e os empreendedores? Exato. A pesquisa que o SEBRAE realizou em dezembro passado, mostrou que vários empresários buscaram o acesso ao crédito e tiveram dificuldade. Então, para facilitar esse acesso, nós criamos essa estratégia dessas instituições financeiras, fazer o atendimento online, atendimento remoto dos clientes. Uma facilidade, o cliente não precisa se deslocar até uma agência. Ele da casa dele, do trabalho dele, ele vai ser atendido. E já teve uma procura muito grande, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, Verciane, sobre os números. Em março já foram bastantes atendimentos, a gente estava conversando ali, você falou 250? Não, começou essa semana. São 250 agendamentos disponíveis para as empresas, quem for MEI, NIC empreendedor individual ou empresa de pequeno porte. Então, no mês de março, essas quatro instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Cicobi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Cicobi, disponibilizaram em suas agendas 250 atendimentos ao todo. E ainda tem vaga? Tem vaga ainda. É importante a gente falar isso. Então, como é que funciona? Você falou que liga para a central de atendimento, que é o 0800, 0800, 570, 0800. É tudo online, é tudo sem contato nenhum, telefone, agendamento? É, o cliente entra em contato com a nossa central 0800, 570, 0800, e solicita um atendimento online de uma dessas instituições. O cliente vai receber um link, que é o atendimento virtual, é uma sala de atendimento virtual, e no dia e horário que foi agendado para o cliente, o gerente de uma dessas instituições financeiras vai entrar em contato. Vai ter sempre alguém do SEBRAE dando suporte durante esse atendimento? Não. O atendimento é direto do cliente com o gerente de uma dessas instituições financeiras. Estamos começando com quatro instituições financeiras, mas a tendência é entrar outras instituições financeiras a partir do mês de abril. Como é que tem sido a procura, Ana Tereza? Tem ligado muito? Não sei até quando começaram a divulgar, né? A gente não conversou sobre isso. Mas os empresários têm mostrado muito interesse? Tem procurado o SEBRAE? Quando eles tomam conhecimento, eles veem a facilidade, né? De não ter que ter o deslocamento, né? De poder ser atendido em sua casa ou na empresa, eles ficam bastante satisfeitos com esse novo tipo de serviço que nós estamos oferecendo aos nossos clientes. Ok, muito obrigada, Tereza. Olha, num período como esse, a gente não podia deixar de falar, né? Porque a pandemia continua, né? Estamos aí na iminência de uma segunda onda, todo mundo ainda com muito medo, então o SEBRAE trazendo mais esse serviço, né? Um serviço inovador para facilitar a vida do empreendedor. Verciane, voltamos com você. É isso aí, Mari. Boa iniciativa aí do nosso SEBRAE, juntamente com as instituições financeiras, né? Já temos quatro atuando e a gente torce, né? Para que as demais possam também atuar. Aí, você que pertence a alguma dessas outras instituições importantes para o empreendedor e que viu aqui no nosso programa essa novidade do SEBRAE, você já pode até agilizar, né? Faz aí o contato com o SEBRAE e fala que a sua instituição financeira também quer participar desse movimento do atendimento remoto, trazendo mais comodidade, mais conforto para o nosso empreendedor. Vou para o intervalo, mas é rapidinho. Na volta eu falo sobre o assunto sucessão do seu negócio, como planejar a sucessão do seu negócio. Ficou interessado? Então, segura aí que a gente volta já, já. Na hora de abrir um novo negócio, analisar o mercado faz toda a diferença. Conheça o Radar SEBRAE, uma ferramenta gratuita de análise de mercado para te ajudar a tomar decisões. Em radarsebrae.com.br, você pode pesquisar ideias de negócios, o melhor local na sua cidade e identificar oportunidades. Acesse ou baixe o aplicativo Radar SEBRAE. Voltamos com o nosso Bons Negócios. Lembra você que todos os sábados, 9 da manhã, na Rádio Transamérica, nós temos o Se Liga Empreendedor, que é o canal radiofônico do SEBRAE Sergipe, com bastante conteúdo para você conferir também. Sempre ao vivo, 9 da manhã, aos sábados, na Rádio Transamérica, com a apresentação de Amália Reuter, Se Liga Empreendedor. Falei que a gente vai voltar com o assunto planejando a sucessão dos seus negócios, mas a gente entra nesse assunto já, já. Afinal de contas, muitas empresas aí são de caráter familiar, né? E desde criancinha, já vão preparando os seus futuros empreendedores, seus futuros sucessores. E aí, falando de criancinhas, eu vou soltar logo uma matéria antes aqui. Vamos aqui para o nosso monitor aqui, que é o Espaço Criar, que promete tirar o estresse da garotada. Então, você, papai, você, mamãe, já ficou animado aí, né? Pois, nesses últimos meses, o que não faltou foi energia de sobra da molecada dentro de casa e você aí já não sabia como fazer para dar conta disso. Pode ser que aqui você encontre aí um aliado importantíssimo para zerar aí essa energia, tirar o estresse da molecada. Vamos ver, roda a matéria. Criatividade, a gente sabe que criança tem de sobra. E nesse período onde tudo é meio inscrito, e as atividades com os pequenos têm voltado aos poucos, é necessário muita imaginação para lidar com tanta energia. Para fugir dos eletrônicos e proporcionar um período divertido com brincadeiras lúdicas, a arquiteta Maria Ora, que já era empreendedora, decidiu dar um start em um projeto que vinha trabalhando em sua mente. Ela criou o Espaço Criar no bairro Grajeru. Durante 12 anos, eu atuei só como arquiteta, empreendi dentro da arquitetura e eu digo, quem tem o time nessa veia de empreender, fica enxergando a oportunidade em tudo, né? O Espaço Criar hoje é muito maior do que o que eu sonhei, já é um sonho muito antigo, mas eu imaginava algo bem pequenininho, uma casinha, um quintal, e o universo, eu acho que foi conspirando para que tudo isso acontecesse. O Espaço surgiu há pouco mais de um ano. Logo em seguida, veio a pandemia e o espaço teve que ser fechado. Mas a mente de Maria que não para, acabou encontrando no novo empreendimento uma solução para a saúde mental de pais e crianças. Um funcionário vinha todo com hipersegurança e a família vinha e brincava duas horas. Era só uma família por dia para dar tempo de ser tudo higienizado. Então, vinha um pai, uma mãe, um filho, dois filhos, três filhos, brincava durante duas horas, tomava banho de mangueira, pisava em grama, todo o contexto da gente, da natureza. E aí, depois, higienizava tudo e no outro dia vinha outra família. Depois a gente foi ampliando duas por dia, uma de manhã, uma de tarde, depois começou a aumentar os grupinhos, pai, mãe, avô. Foi nesse embalo que Bia Deda enxergou uma oportunidade. Ela montou a loja de brinquedos Adoleta em um dos containers do Espaço Criar. Tudo muito rápido, em plena pandemia e com ousadia. Ainda está pagando o investimento, mas acredita que valeu a pena a correria. Foi em tempo recorde, eu costumo brincar, porque eu vi o anúncio de Maria alugando os containers, chamei Camila e meio que a gente mergulhou realmente nisso. Tivemos muito o apoio de Tiago, que é o marido de Camila, e teve um belo dia que ele virou e disse assim, vem aqui, vocês vão fazer ou não, porque a hora é agora. E eu me assustei, eu digo, agora a gente não está podendo. Ele disse, tá, porque vocês vão perder o time, porque não dá mais tempo para o dia das crianças, então se quiser, a hora é agora para correr para o Natal. Então a gente literalmente desse dia mergulhou e em menos e em menos de dois meses a gente estava aberta. Mãe é assim, sempre dando um jeitinho de conciliar trabalho com os filhos. Para a Bia e Maria as empresas uniram o útil ao agradável. As duas concordam que ficou mais fácil ter tempo para a família e de quebra ganhar dinheiro, como conta Maria. É um desafio enorme, não é tão fácil quando a gente pensa. eu imaginava em abrir um espaço para poder trabalhar e estar com os meus filhos juntos, que era uma falta que eu sentia quando eu só fazia arquitetura, que eu estava sempre em reunião, sempre em loja com o cliente e aí eu tinha menos tempo para estar com eles. Hoje existe a possibilidade de eu estar aqui e você viu eles rodando aqui e se danando junto ao mesmo tempo. Espaço Criar que bela iniciativa parabéns aí para as empreendedoras papais e mamães de Aracaju estão aí dando graças pois agora a molecada tem onde gastar as energias com força total e que bela estrutura parabéns mesmo tem um recadinho para você lembra que todos os sábados nove da manhã ao vivo tem o nosso canal radiofônico para você também seguir dicas de empreendedorismo e tudo sobre o Sebrae Sergipe através do programa Se Liga Empreendedor nove da manhã na Rádio Transamérica com a apresentação de Amália Reuter. Vamos agora para o bate-papo aqui sobre planejar a sucessão do seu negócio com o advogado Luan Mainar. Obrigado Júnior boa noite boa noite a todos que estão assistindo e obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui um tema tão caro e importante nessa nossa era nossa nova era aqui. Pois é nesse período de pandemia a gente se deu conta assim meio que forçadamente da nossa finitude de quanto a gente muitas vezes esquece acha que estamos aqui para sempre mas não é bem assim e é um tema às vezes delicado que a gente não quer falar não quer tratar mas é um tema que é preciso trazer à tona. Perfeito Júnior e realmente a pandemia deixou muito mais latente muito mais visível que a gente tem fim e o fim ele pode chegar a qualquer momento então se você não tem uma empresa bem estruturada bem organizada você acaba gerando deixando problemas futuros e aquele todo o seu trabalho desenvolvido ao longo da sua vida pode chegar ao fim diante de brigas que podem vir a ocorrer inventários intermináveis e aí todo o seu patrimônio toda a sua empresa ela vem a afindar. Perfeito e qual seria então para quem precisa já colocar isso na pauta qual seria o primeiro passo como você aconselharia que isso fosse levado a reunião da empresa no assunto de família no almoço de domingo qual seria o primeiro passo? Perfeito na realidade a gente precisa o primeiro passo é o empresário ter ciência de que ele vai chegar a um fim seja por ordem natural ou seja por algum tipo de... Até que ele deseja um final de vida longe do trabalho só curtindo a melhor idade buscar a sua aposentadoria então assim o primeiro passo é também conversar com seus familiares e estruturar o que é que acontece muitos empresários eles pouco se preocupam com o contrato social e o contrato social fala muito pelas empresas então se você não tem o seu contrato social organizado que é um dos primeiros passos você deixa a sua empresa muito aberta então o primeiro passo na realidade é você buscar uma consultoria para lhe orientar melhor para fazer uma análise do seu contrato social para fazer uma análise da sua família porque o planejamento sucessório na realidade ele é um conjunto das áreas do direito ele não é somente uma área então a gente vai abarcar o direito empresarial o direito sucessório o direito de família o direito societário o direito tributário para que a gente organize aquela empresa familiar para que quando da sucessão ocorra de forma adequada e correta perfeito e é realmente um tema que carece mais luz sobre ele para os leigos para as famílias para os empreendedores porque a gente vê muito todos sendo pegos de surpresa em momentos assim e aí fica aquela coisa louca e agora como é que eu faço o que é que precisa ser feito e isso leva um tempo porque o direito requer a minúcia dos processos não pode ser assim num estado de dentro isso não um planejamento ele bem estruturado ele é organizado por algum tempo leva um certo tempo para se organizar o planejamento sucessório então é necessário que se estruture ou visualize a família como é que está estruturada aquela família quem é que compõe aquela família precisa que o empresário ele identifique quem é o sucessor da empresa porque ele pode ter diversos filhos e precisa identificar quem irá tomar a frente daquela empresa a gente precisa divergir daquela ideia do primogênito que o primogênito seria o mais adequado a assumir não e às vezes é o filho mais novo a gente precisa saber identificar a qualidade para assumir a empresa e para estruturar isso a gente precisa fazer um plano sucessório ver também o objetivo do empresariado e também o objetivo daqueles filhos se vão querer assumir ou se não vão querer assumir para que a gente dê um norte ideal para aquela empresa Luan Mainá advogado quem quiser estender esse assunto contigo nas redes sociais pode procurar? Pode procurar eu tenho nas redes sociais que desenvolve esse tema lá que é o arroba Luan Mainá que é o meu nome e o meu sobrenome e lá tem diversas tem algumas lives tem alguns temas que eu coloco e qualquer dúvida que o pessoal também tenha é só perguntar que a gente resolve lá maravilha e fica o espaço para você voltar aqui mais vezes obrigado e a você quero agradecer muito a sua audiência estamos já chegando ao finalzinho aqui de mais uma edição do nosso programa Bons Negócios mas é sempre tempo de agradecer a você pelo carinho você que nos assiste aqui ao vivo todas as quartas-feiras 19 horas a partir das 19 horas na plataforma do youtube do Sebrae Segip e também nas nossas reprises que são exibidas em TV aberta nos finais de semana aí pela TV Aperipê e TV Atalaia obrigado a você pela audiência e já fico com o encontro marcado contigo para a nossa próxima para a nossa próxima edição para você bons negócios e até lá tchau tchau Tchau